Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Pessoal, o canal Aquaponia Miranda Diversificando aí Comprou do nosso amigo Guilherme Do canal do Youtube Criando Abelhas Um atrativo aqui Para que a gente possa capturar Abelhas nativas sem ferrão E chegou aqui, vamos ver se está tudo direitinho aqui Como foi o combinado Desde já, já agradeço O nosso amigo Guilherme E eu vou abrir aqui E mostrar para vocês como está Como veio, né Na verdade Aí Guilherme Chegou Tranquilo aqui o material Obrigado aí pelo envio Noção de captura Criando 250 ml Canal dele aí Youtube.com Criando Abelhas O nosso amigo Guilherme Guilherme Pérez de Carvalho Obrigado aí Guilherme Guilherme Logo o canal Aquaponinha Miranda Vai estar postando aí Os resultados aí Os resultados Das nossas capturas E das nossas colmeias aí Destao Uda Pérez de Carvalho Pérez Foi Boa Viva Criando Viva Ou Sparvalho Destao Obrigado.